E aí rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, é um vlog, um vlog muito especial. É muito da hora mesmo, que eu tô muito feliz também. Eu tô feliz por quê? Porque hoje, ó, um vlog de uma viagem com a família inteira, gente. Tamo aqui com a Loura, que vocês já conhecem. Oi, pessoal. E aí, Loura, tá feliz? Tô. Hoje o dia é longo, hein, Loura? É longo. Vamos pra onde? Nós vamos pra Picos. Picos, no Piauí, galera. Vamos botar pra atorar lá, hein? E a Mel? E aí, Mel, tá feliz? Sim. Por quê? Porque a gente vai viajar com o avião pela primeira vez. Que legal, aí sim. Você e a Manu, né? É. E aí, Manu? Oi, pessoal. Tá feliz, Manu? Demais. Aí sim. Vamos que vamos, então. Boa viagem pra nós, né? Torar tudo no meio, né? E aí, Manu? E aí, Manu? E aí, Manu? Gente, olha a cara da Mel, ó. A Mel tá triste porque tá dentro do ônibus, gente, ó. Oi. O que foi, Mel? Fala aí. Explica aí. Fala. Hã? Eu queria ir com o avião. Então, mas nós vamos com o avião daqui. A Mel falou, mas nós devíamos viajar de avião e tal. E ficou preocupada, gente. É porque o aeroporto hoje tá sobrecarregado, né? Aí, as outras cabines lá que a gente entra direto pelo coisa lá, ó. Não tá suportando, né? A gente vai de ônibus até o avião. Entendeu? Eu não sei por onde é. Nunca foi, né? Vamos ver aí. Né? Se preocupa não que vai dar certo, tá? Coloca a máscara direita. Aí sim. Aí, Mel, ó. Vamos entrar agora, ó. Foi até melhor, hein? Que a gente fez um passeio pelo aeroporto, ó. Tá vendo? Né? Vamos, calma, Mel, calma. Bom, agora vamos entrar, Mel. Qual que é a sua poltrona? Não sei. Tem que saber, ó. A dois. Vinte e dois o quê? Vamos lá, vinte e dois A. E a minha? Vinte e dois B. Vixe. Vamos lá, hein? Olha aí, ó. E aí, Mel? Tá vendo, ó? Foi até mais legal que você viu lá, ó. Olha o avião tamanho, ó. Tá vendo? Ó, se tivesse ido por lá, nós não tínhamos visto isso, ó. Oi, pessoal. Agora a gente vai entrar na nave. Vamos, vamos. Vamos. Deixa eu ajudar, Mel. Deixa eu levar. Vai, sobe, vai. Sobe, Manu. Espera aí, Mel. Olá. Bom dia. Vai, Mel. É lá na frente. É no vinte e um. Vinte e um, Mel. Espera. Aqui vamos, gente. Tá aqui. Melissa. Olha o jeito dela lá, gente. Passou direto. Vinte e um. Qual que é o vinte e um? Olha. Tá aqui, Mel, ó. Isso. Agora sim, hein. Saiu do chão. Saiu do chão. Tá andando ainda de ré. Saiu do chão. Tu quer que ande igual caranguejo, Melissa? Olha aí, ó. Tá saindo agora. Olha o Manu aí, ó. E aí? Aí sim, ó. Tá gravando com o canal delas, gente. Super passarotinhas. Vão lá e tora tudo, hein? É, vão lá. Aí sim. O que foi, Mel? Tá orando. Então ora. São portas aí, automático. Pro cheque, confirmar. Não, mãe. Só fiquei com o nome. A minha tá orando, gente. Oi. Eita, coisa fofa, meu Deus. Mãe, vocês falam. Amém? Amém. Eu não posso. Você falou como? Fala aí a oração que você fez. Fala. Você fez como? Senhor, abençoa nós nessa viagem. Guarda nós na ida, na volta, na permanência. Falou assim? Não, eu não sei permanente. Falou no nosso estadia lá, né? Também não. Pediu pra guardar nós. É. Tá bom. Aí sim. Ótimo. Foi. Tá bom, hein? Eu não tô feliz. Olá, sol. Estamos próximos à decolagem. Olha aí. E agora? Oxi. Fica normal pra você olhar lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Já é, né? Já era. Olha lá, velho. Olha lá. Nossa. Olha aí os fredes, ó. Olha que louco, velho. A nossa casa tá pra trás. Olha que louco, velho. Pronto, velho. Já era. Tamo voando. Tamo voando. E aí, Manu? E aí, Manu? Tá assistindo piripaque aqui, mas... Tá voando, hein? Tá voando. Sim. Olá, 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 olá. Eita. Nossa, velho. Nossa. Imagina o Pinheiros, ó. Aí é o Pinheiros, ó. Imagina o Pinheiros. Olha o rio Pinheiros aí, ó. Tá vendo? Aí, olí o Pinheiros. Louco. Olha o Morumbi. Olha o Morumbi lá, ó. Olha o Morumbi lá, ó. Tá vendo o Morumbi? Tá vendo lá, ó? Olha o Morumbi lá, ó. Tá vendo? Tá vendo? Olha o Morumbi. Vai ter aéreo agora. Top, né, Mel? Agora não dá pra ver mais nada. Já é... O que foi? Oxi. O Mel tá... Tá assustado, né? Fica em paz. Fica tranquila. Não chora, não, oxi. Ei. Tranquila. Tá tranquila, filha. Ei, tranquila. Tá com o papai aqui. Ei, olha aqui. Não precisa ficar assim, não. Agora é só curtir a viagem. Só curtir. Agora é só curtir a viagem. Tá de boa. Vamos que vamos. Pode ficar tranquila. Agora você pode comer um Doritozinho e tal. Tá tranquila. Ó, só curtir a viagem agora. De boa. Come aí, salgadinho. Vamos que vamos. Tá top a viagem. E aí, Mel? Já tá mais calma? Tá legal? Tá. Parecia que você tava dentro de um avião. Quer dizer, parece? Normal, né? Parece que eu tô dentro de um ônibus. Com o janel é redondo. Mas aí, quando eu olho... É. Eu tô voando. Tá voando, aí sim. Então, a Mel já acostumou, gente. Tá vendo? Já passou tudo. Eu quero viajar só de avião agora. Olha, a Manu só quer de avião. Mas tá vendo, gente? A gente vai descer agora em Brasília. Pra depois pegar outro avião pra Teresina. A viagem é longa, viu, gente? Olha que lindo como tá o tempo. Passar, preparar para o pouso. Preparando para o pouso, ó. Eita, Mel. Então, gente, a gente vai pra Brasília. De Brasília, Teresina. De dois... Bios. É, Mel? Aê. Aê. Aê, a gente, a preocupação da Mel. Uma viagem. Até dormiu. A Manu também, ó. Ô, Manu. E aí, Lu? A Manu dormindo. E a Mel, ó. Tão preocupada demais, né? Eita, nossa. Vai nem ver descendo, ó. Mel. Olha lá, ó. Tamo chegando. E aí? Vai ver não descendo? Tá dormindo, gente. Vou te falar, ó. Tô chegando, Melzinho. Tá meio bagunçada, hein? Essa perissagem. Tô meio bagunçada. Olha o Monegarrinho, filão. Do lado do Monegarrinho. Legal, tá chovendo aqui, parece? Tá. Tô meio bagunçada, ó. Espindinho de churro. Melzinho. Tamo descendo, Melzinho, ó. Tamo descendo. Olha que legal. Tamo descendo. Encostou. Olha. Olha, Mel. Encostamos, encostamos. Aê. Pronto, Mel. Aê. Aê. Deu certo. Toca aí. Aê. Deu tudo certo. Graças. Aê. Pronto. Só alegria agora, hein, Mel. Tem que esperar parar. Só alegria, né? Hã? Aê. Olha só, gente. Olha onde as meninas estão. Tudo bem? Tudo bom, beleza? Olha, Manu. Tem que estudar muito, viu, Manu? Muito mesmo. Tem que estudar muito. Olha só, que chique. E aí, Mel? Olha a visão que eles têm. Olha a azulzinha aqui, ó. Olha a azulzinha, Manu. Nossa. Ô, cara. Hã? Que emoção. Imagina, Manu. Olha pra isso. Nossa. Quer ser pilota? Hã? Aí sim. Tem que estudar, ó, inglês. Tem que estudar inglês também, Manu. Tem que saber. Tem que estudar, né? Tá vendo, Manu? Pra tudo precisa... Quem é a Manu? Essa é a Manu e essa é a Mel. É. Da hora, né, Mel? Chique demais. Vamos lá, então? Fala obrigada. Valeu. E já estão parando, né? Agora para, já. Agora para. Bom descanso pra vocês, viu? Tchau, valeu. Tudo de bom, viu? Da hora. Gente, chegamos em Brasília aqui, ó. E estamos esperando o outro voo, gente. Que é... É 8h? 8h35, né, Loura? Ó. Os meninos estão pintando. A Manu fez um... O que é isso, Manu? Na cartinha. Feliz 2021, né? Ano novo. Aí sim. A Mel também está ali pintando. A mamãe está aqui descansando. E aí, Loura? Oi. Oi. A visão aqui do aeroporto. Estamos no aeroporto de Brasília. O tempinho aqui está... Um tempinho nublado. Está tendo uma chuvinha. Olha a chuva lá, ó. Chuvendo. E agora é esperar, gente. Que hora é agora, Loura? 3h40? Chegamos quase agora. Comemos um lanche. Que hora é? 3h47. Eu vou me esperar até as 8h. Ai, meu Deus. Só tinha esse voo, gente. Não tinha direto. Então, não tinha direto. Se tivesse direto, nós já estávamos lá já quase. Mas, infelizmente, o importante é chegar com saúde, né? Tudo bem, né? E por enquanto está tudo bem aqui. Vamos até descansar um pouquinho, esperando com paciência. As meninas distraídas ali, ó. Bom, gente. Olha só aí, ó. Já vamos, né, Mel? Ó, o avião está ali, ó. Daqui a pouco nós entramos lá. E aí, Manu? Tá feliz? Já chegou a hora, gente. Já está de noite, já. E, gente, no primeiro voo, eu fiquei com medo no começo. Mas aí eu também estou com medo do neve. Não, mas fica tranquilo. Esse aqui é mais bonito, porque é de noite. Dá para ver as cidades, tudo iluminado. É a coisa mais linda. Da hora. Vamos que vamos, né, Manu? Eu estou muito ansiosa. Eu sei que eu já viajei muitas vezes, mas eu ainda estou ansiosa. Da hora. Vamos lá, gente. Gente. É. Fala. Esqueceu, esqueceu. Depois nós falamos. Depois você lembra, tá? E quando eu fiz o trabalho, não? Deixa o like aí. Aí sim, deixa o like. Já merece o likezão. É. Olha aí. Mais um voo, hein, Manu? Mais um, hein? Mel? Mais um, hein? Que legal, hein, Mel? Olha o bichão aí, gente. Da hora, hein? Oi? Ele é um cozinho maior. É, esse é da hora, ó. Ele é mais curtinho, esse aí, ó. É, esse aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.